Uma mãe cansada da mania dos filhos de brincarem de briguinha, acabou sendo um impulso para uma carreira vitoriosa. Antigamente a gente brincava de espada, que não tinha nada a ver. Aí dentro do tatame já tinha toda aquela filosofia que a arte marcial proporciona. Tem que ser uma pessoa educada, tem que ter regra, não pode brigar na rua. Tudo isso acabou fazendo parte, não só no tatame, mas também fora do tatame. Márcio avançou rapidamente na modalidade. Escalado para representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, Márcio Benceslau tem novamente uma chance de conquistar o ouro e escapou no Pan do Rio em 2007. Com certeza, acho que estou com esse débito aí com a torcida, então vai ser nesse campeonato que eu vou realizar esse meu sonho também. Fique ligado, hein? Jogos Mundiais Militares, a partir de 15 de julho, na TV Brasil. Jogos Mundiais Militares.